O Cidade Alerta começa com a história no mínimo curiosa. Ontem nós mostramos aqui no Cidade Alerta que é o assaltante conhecido como Ourinho, aquele que roubou os garçons lá no Augusto Franco, vocês viram, né? Ele foi preso, levado à delegacia e logo depois bateu a asa, foi solto, porque já estava fora do flagrante. Aí quando a gente pensa que já viu de tudo... Ontem à noite o Getã prendeu um traficante e o levou para a delegacia plantonista. Só que na hora de entregar o preso ao delegado, o bandido conseguiu abrir as algemas e fugir do carro da PM. Foi um pique daqueles, em plena Avenida Viscônia Maracajú. O nome do peixe é pinote, quem chupa prega é martelo, o nome do cara é urso ligeiro. É, veja os detalhes na reportagem de Marcos Couto. Põe na tela! O comando do Getã traz informações agora da ação rápida, no combate ao crime. Drogas apreendidas, um homem preso e um deles inclusive conseguiu escapar. Mas o subcomandante, Jonathan Souza, traz informações agora. Quer dizer que no bairro 18 do Forte. O ano 18 do Forte é uma área crítica, é uma área que recebe uma atenção em particular do CPMC, que é comandado pelo Coronel Neto, tendo em vista as diretrizes operacionais de policiamento ostensivo estabelecidas pelo comandante-geral, o grupamento especial tático de motos, potencializando a ação de presencialidade da PM através do motopatrulhamento naquela localidade, deparou-se com dois indivíduos em práticas comportamentais suspeitas. E esses indivíduos imediatamente, ao perceberem a presença da polícia militar, dos cavaleiros de aço, empreenderam fuga. Mas, após algumas diligências, as equipes do Getã conseguiam efetivar a prisão desses dois indivíduos, inclusive já com passagem pelo sistema penitenciário por tráfico e um por homicídio. Com eles, na posse deles, aproximadamente dois quilos de maconha, três tabletes, uma balança de precisão, anotações do tráfico de drogas naquela região e dois radiocomunicadores. Perceba como há uma evolução do crime no sentido de monitorar, de acompanhar as ações policiais. E o que ocorre? Durante o deslocamento, há naturalmente o apoio de uma viatura, porque o nosso trabalho é através de veículos de duas rodas. Há viatura para conduzir os suspeitos e, em que pese eles estivessem algemados, no momento em que foram desembarcar para ser conduzidos para a delegacia, para a central de flagrantes, um deles conseguiu se desvincilhar em parte da algema e conseguiu empreender fuga. Mas, eu gostaria de destacar em tempo que nós já temos informações do paradeiro desse indivíduo e não tenho dúvida que até o final do dia de hoje, ou no final da semana, nós logaremos expo na captura desse indivíduo. Nós temos já uma imagem dele, inclusive a foto desse indivíduo e o vídeo. Já tem o nome dele? Nós temos sim toda a qualificação desse indivíduo, preferimos não divulgar nesse momento, mas nós já sabemos quem é, é um indivíduo quanto mais nas práticas delitógenas. E nós estamos no encalço, já temos as informações, o nosso núcleo de inteligência, vinculado à agência central de inteligência, está monitorando e tenho certeza, reafirmo que nós efetivaremos a prisão desse indivíduo. E o que chama a atenção é que o policial, mesmo armado, não efetuou nenhum disparo. Por quê? A via estava bastante movimentada e para que um cidadão, um inocente, fosse ferido, o policial preferiu aguardar os demais colegas de farda. Mas acompanhe agora, acompanhe agora, a ação do marginal em frente à central de flagrantes no bairro Santos Dumont. Ele abre a porta e consegue escapar, correndo. atravessa a pista, sobe em um capu de um veículo que está no canteiro central e mais adiante, ele pega uma rua à esquerda. A polícia vai atrás, mas infelizmente, esse marginal não foi alcançado. Observe aí a imagem, que, segundo informações dos policiais, é um homicida e também estava fazendo uso de tráfico de drogas, diz que 181. Essas foram as imagens do homem que conseguiu escapar por enquanto. Capitão, quer dizer que tinha um policial que estava na frente e não atirou, né? Não, jamais, né? O uso do equipamento letal, né, dentro dos aspectos legais. E aquela condição não preenchia, né? E o indivíduo, infelizmente, conseguiu se evadir, conseguiu fugir por hora, mas, sem sombra de dúvida, nós vamos efetivar a prisão desse indivíduo. Já temos informações, já temos a qualificação, já sabemos de fato quem é. E eu tenho certeza, convicção, de que até o final da semana, a gente vai conseguir realizar a prisão desse indivíduo. Professor, tem informação que trata-se de homicida e um suspeito de tráfico de drogas? O indivíduo possui uma vasta ficha criminal e, dentre os crimes praticados por ele, está, sim, o crime de homicídio, quanto mais no crime de roubo e furto e agora também no tráfico de drogas. E nós estamos desenvolvendo algumas ações, algumas diligências, para tirar esse indivíduo aí do meio da sociedade, para que ele possa cumprir a pena dele. Capitão Jonathan, muito obrigado pelas suas informações. Direto aqui, da base do Getan, Grupo Especial Tático de Motos, repórter Marcos Couto. Mas que vigor físico, né? Velocista, grande atleta, vocês viram como ele abriu a porta? Olha que velocidade! E ele corre, ele pula o primeiro obstáculo com a maior facilidade. Vai pela direita, desce correndo a Visconde Maracaju, quebra pela direita, vai pelo conjunto do Íbis e... Desapareceu, olha lá, o Sul Ligeiro, partiu o Sul Ligeiro! Olha aí, olha o Sul Ligeiro, pulou o primeiro obstáculo, o Zé Augusto Motorista está olhando. Lá vai o Sul Ligeiro, partindo pela Visconde de Maracaju. Avenida muito movimentada, mas o Sul Ligeiro é rápido. Olha lá, ele quebra pela esquerda ali e vai pelo lado do conjunto do Íbis e sumiu. Eu quero a novidade e um real de Big Big, com o Noel e o Unes. Boa noite, Douglas. É, infelizmente, o que a gente tem visto é uma triste realidade, né? Da falência, literalmente, do Estado. A polícia precisa dos meios. Nós falamos semana passada aqui, no tocante, a necessidade de viaturas que tivessem as condições legais e essenciais para o transporte de preso. Falta equipamento para os policiais. Na oportunidade, você falou isso porque fugiu um preso... Da caminhonete. Em cima da caminhoneta. Que ele nem algemado estava. Exatamente. E vivemos a mesma realidade, faltando algemas para que o policial pudesse estar exercendo a sua atividade. Para aqueles que defendem o não uso de algema, fica aí uma triste imagem, né?